Fala Trader, muito bom dia, muito bom dia para todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais essa live de trading ao vivo aqui no YouTube. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2022 e essa é a nossa live para a sessão de Nova York. Sejam todos vocês muito bem-vindos, quem está por aí, já manda um bom dia para mim, para eu saber se vocês estão me ouvindo, como é que está o som. Bom dia para todos vocês, deixa eu ver quem está por aqui, William Rocha, bom dia. Bom dia, patrão, ontem fiquei 23 dólares positivo pelo teste de trading um clique. Se conseguir mudar o meu horário de trabalho, eu irei fazer a mentoria, muito top. Parabéns, William, William Rocha, parabéns. Isso é excelente, eu fico muito feliz de saber isso, de saber que está fazendo sentido e que está conseguindo fazer dinheiro. Isso é muito importante. O trader iniciante, ele precisa, e não é só o trader, nós precisamos ter evidências de que algo funciona antes da gente confiar em alguma coisa. É muito difícil você confiar em alguma coisa sem saber se funciona ou não. Então, quando você tem a oportunidade de testar algo, você vê se funciona, a coisa fica mais clara para você. Parabéns, conta comigo, as inscrições para a mentoria vão até sexta-feira. Vou falar de novo, as inscrições para a mentoria vão até sexta-feira. Hoje, inclusive, eu quero anunciar uma outra coisa com relação ao robô automático. Wesley, bom dia. Paulo, bom dia. Gustavo, bom dia. Egide, bom dia. Rafael, bom dia. Ademir, bom dia. Eliabe, bom dia. Ademir, Cristiano, bom dia. Bom dia para todos. Pessoal, quem está chegando, manda um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E deixa o like aí, né? É muito importante. Essas lives, essa troca de ideias, de informações, é muito importante para a gente, tá? Bom, hoje é dia 22 de fevereiro. Quero, como sempre, o foco principal da live de trading ao vivo é operar, procurar, encontrar oportunidades que estejam de acordo com o Chico Genshema de Risco. Também mostrar para vocês um dos meus objetivos de fazer essas lives aqui no YouTube. Estou fazendo já tem três semanas. Um dos objetivos dessas lives é mostrar para o trader de varejo que é possível. Esse é um dos objetivos. Mostrar para você que é possível, tá? É possível. Dá certo, se você souber como. E também, para a gente desmistificar um pouco esse aspecto mental que é trazido de forma tão leviana. Eu vejo que muitas pessoas, né, o Anton Krayl tem uma frase que eu acho extraordinária nesse sentido. Ele fala o quê? A pessoa que fala que o trading é emocional, geralmente ele não tem mais nada para te oferecer, somente algumas palavras bonitas sobre algum suposto emocional. Vai ser responsável pelo teu sucesso, tá? E a balança que mantém a sua consistência, ela é composta de vários elementos e esses elementos têm peso igual dentro do mercado. Se eu tivesse que colocar um elemento como sendo o elemento principal, não seria o mental, tá? Seria o gerenciamento de risco. É claro que você pode argumentar com razão que, mesmo com um bom gerenciamento de risco, a pessoa pode não ter a disciplina e etc. Eu entendo que sim, tá? Porém, eu vejo que todos eles são importantes, porque você tem mais chance, até com um robô. Isso é que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso é uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá, vamos dar uma pausa. Quem está fazendo o desafio que eu sugeri? Por favor, diga eu. Quem está fazendo o desafio que eu sugeri? De comprar e vender de forma 100% aleatória, por favor, diga eu. Escreva eu aí. Quem está fazendo, por favor, escreva eu, só para eu saber e me orientar e a gente bater um papo a respeito disso. Bom dia! Bom dia, quem mais está por aí? Edivan, bom dia! F Poder, bom dia! Tito, bom dia! Por que que eu sugeri esse desafio? Qual era o desafio? O desafio era abrir uma conta demo, pegar as ferramentas do desafio Day Trade and Click, colocar em 28 pares e comprar e vender no gráfico de 5 minutos de forma absolutamente aleatória, sem qualquer tipo de análise. Ah, mas eu acho que vai subir, que vai cair. Não! Você poderia comprar em todos, ou poderia vender em todos, ou poderia comprar em alguns e vender em outros. Esse é o desafio. O vídeo que eu lancei no sábado. Beleza? Por que que eu estou te mostrando isso? Por que que eu fiz esse desafio? Por algumas razões. A primeira que eu confio no meu gerenciamento de risco. Eu boto fé no meu taco, tá? Eu confio na minha gestão de risco. E, na massiva maioria das vezes, vai funcionar de forma muito, muito, muito bem. É claro que em alguma situação do mercado, né? O mercado pode se distorcer e aí a gente vai ter que intervir. Ok. Porém, em 95% do tempo, o resultado vai ser foda. Vai ser extraordinário. Na maior parte das vezes, o resultado vai ser muito bom. Por causa que a gestão de risco é muito foda. Sem papo na língua, direta e reta ao ponto. Ok? E algumas pessoas... Por que que eu fiz isso? E aqui, quando eu falo da gestão de risco, é exatamente isso. Porque esse desafio tem mostrado para as pessoas que têm feito o desafio, tem mostrado para as pessoas que é possível ser consistente no mercado financeiro. E que o elemento mais importante é a gestão de risco. Mesmo você tendo um comportamento completamente aleatório na hora de comprar e vender, o resultado vai ficar positivo. Pergunta, deixa eu ver. Ademir, eu. Cristiano, eu. Bom dia. Bom dia. Quem mais chegou por aí? Marcelo Gomes, bom dia. Joel Diniz, senhor meu pai, bom dia. Quem mais está fazendo? Quem está fazendo o desafio, fala para mim, o resultado está positivo ou negativo? Vou mostrar para vocês aqui o que eu estou fazendo. Ontem, atenção, para quem está acompanhando todos os dias, tem uma ideia de sequência das lives, né? Uma ideia de sequência, onde você vai ver o que eu trouxe ontem e eu vou te trazer hoje, tá? Então vamos ver o que aconteceu. Eu separei uma conta aqui e está aqui essa conta. Ontem, de novo, você não precisa acreditar no que eu vou falar agora, basta você puxar a gravação. Você ver a gravação da live de ontem, onde eu fiz os detalhes do desafio aqui com vocês. Eu fiz aqui, nessa conta, tá? A conta, quando eu comecei ontem, estava em 9.937 dólares, essa conta, certo? Isso aqui é o desafio, ó. Os pares que, ó, vou comprar em todos os pares. Os pares que não tiver posicionado, que não tiver operação, eu vou comprar, tá? Independente se tiver alto ou se tiver baixo. Estou comprando em todos os pares. apenas isso. Ó, compra, 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 compra aqui também, compra, compra. Estou comprando em todos os pares. Esse é o desafio. Isso é insano, cara, isso é muito louco. Por quê? Porque se a gente pegar o resultado desde ontem, desde o dia 21, desde ontem, de forma totalmente aleatória, sem qualquer tipo de análise no mercado, essa conta demo gerou 144 dólares de lucro, operando 28 pares, 28 pares, sem stop loss, de forma aleatória. Como é que é possível isso? Existe uma gestão de risco extremamente afinada e que você pode testar e talvez tirar em sites aprendizados. Ó, isso aqui foram as operações desde ontem. Vou colocar aqui, ó, histórico personalizado, desde ontem. Ok. Exatamente isso, 144 dólares. O saldo flutuante, o saldo flutuante nesse momento é 65, menos 66 dólares aqui embaixo. Só que o lucro que foi gerado desde ontem foi de 144. Se a gente fechasse essas operações que estão flutuando no negativo agora, a gente ainda teria um lucro em torno de 80 dólares. É por isso que eu tenho dito repetidamente, eu tenho falado repetidamente para os alunos, que muito do que se afirma com relação a mindset, mentalidade, né, a superdisciplina e etc., é mentira. Por quê, cara? É mentira. Por quê? Porque as pessoas, os traders, não têm o básico. As pessoas não têm o básico, que é o conhecimento sobre gerenciamento de risco sobre o mercado. Eu só vou concordar que um trader tem problema de disciplina e problema psicológico para operar quando ele tiver um conhecimento que seja sólido. E se ele tiver um conhecimento que seja sólido, eu duvido que ele mantenha a indisciplina dele. Ok? Guilherme, bom dia! Vamos lá! Deixando o like, meu povo, quem chegou, mete o dedo nesse like, senta a porrada no like aí, que é importante. Positivo? Muito bom. Comecei na quinta, depois da live, 18% de lucro, hidradal máximo de 17,1, ponto de mil. Ótimo! Parabéns, Cristiano! Se eu deixar uma ordem pendente, o robô irá iniciar essa ordem quando ele abrir? Não! Wesley Romão? Não, tá? Ele tem que fazer, a gestão está na mão do robô. Por que eu estou fazendo esse desafio de forma pancadona? Isso aqui é uma coisa aleatória, cara. Não tem análise aqui, o que eu fiz. O que eu estou fazendo aqui? Não tem análise. É apertar o botão para comprar, 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 vender, vender, vender em todos os bares. E de ontem para hoje, gerou 144 dólares na conta de 10 mil dólares. Mesmo com o lote de 0,01. Tem algumas operações que estão negativas, mas a máquina continua gerando lucro, gerando dinheiro. Isso prova o quê? O que isso mostra para mim, e o que eu entendi há algum tempo atrás, e que eu quero mostrar para você? Você precisa de ter o conhecimento certo. Com o conhecimento certo, a tua disciplina vai que é uma beleza. Se você tiver o conhecimento errado, se você não tiver evidências para você confiar na tua estratégia, daquilo que você faz, a tua disciplina não vai para frente, porque a tua disciplina se alimenta de evidências. A sequência é, a tua disciplina se alimenta de confiança. Por que eu vou fazer dieta se eu não tenho confiança que eu consigo emagrecer? Você não vai ser disciplinado. Por que eu vou fazer exercício físico na academia se eu não tenho confiança de que eu vou ganhar músculo? Por que eu vou aprender a dirigir se eu não tenho confiança de que eu não vou morrer no primeiro acidente? A tua disciplina, ou seja, fazer aquilo que precisa ser feito da forma como precisa ser feita, nasce da tua confiança de saber que vai dar certo. Então, para você ter disciplina para fazer do jeito certo, você precisa confiar que vai dar certo. E como é que você confia que vai dar certo? Quando você tem evidências. Quando você tem histórico, como é que você constrói? Então, em um primeiro momento, você começa sem muita confiança. Por isso que você tem que começar na Conta Demo, para que você não tenha medo de quebrar a cara. Para que você não tenha medo de quebrar a conta. Começa na Conta Demo e gera evidências da eficiência da tua estratégia na Conta Demo. Uma vez que você tem evidência, você consegue transportar uma parte disso para a tua conta real, com um lote menor, começar a te pagarzinho. Uma vez que você tem confiança em que funciona, aí a tua disciplina cresce, se fortalece. Eu sou extremamente disciplinado no mercado financeiro. Eu sou extremamente disciplinado no mercado financeiro. Qual foi o caminho que eu trilhei para alcançar a disciplina no mercado financeiro? Eu comecei pela Conta Demo. Inclusive, até hoje, eu uso Conta Demo para testar coisas novas, para testar ferramentas, para testar ideias, para testar gestão de risco. Às vezes, eu encontro uma pessoa, a pessoa vem falar comigo, ah, não estou dando muito certo no mercado e tal, e que dica que você me dá? Uma dica. E eu falo, cara, vai para a Conta Demo, se não está dando certo, você está fazendo o que na Conta Real? O que você está fazendo na Conta Real se você não está dando certo? Vai para a Conta Demo, cria uma Conta Demo, cria um planinho de trading, cruzamento de média, sobrevendido com estocástico, whatever, tanto faz. Mas cria uma Conta Demo, cria um planinho com regras específicas dispostas de forma hierárquica, segue esse plano por pelo menos três meses da sua Conta Demo. Aí o trader se ofende. Não, eu já estou na Conta Real faz anos. Não, cara, se você está na Conta Real e se você ainda está se dando mal, você tinha que estar na Conta Demo. Não, eu estou na Conta Real. Ih, eu quero a Conta Real faz tempo. Mas você está perdendo, o seu cara está perdendo dinheiro, já serve de quê? O orgulho de quem está operando a Conta Real. De quê que serve? Não serve para nada, velho. É importante pensar isso. Portanto, organização da tua Conta Demo. Extremamente importante. A tua Conta Demo vai gerar isso aqui, ó. Olha o que a tua Conta Demo vai gerar para você. Quando você souber. Ó, desde ontem, a Conta... Desde ontem... Eu vou abrir o histórico aqui, tá? Relatório. Histórico, relatório. Desde ontem. Ok. Desde ontem. Isso aqui é desde ontem. No total foram 81 operações, desde ontem, 100% de taxa de acerto, de forma absolutamente aleatória, comprando e vendendo de forma absolutamente aleatória. Sem mais nada. Foram 81 operações desde ontem, tudo baseado o quê? Apoiado o quê? No gerenciamento de risco. Isso aqui vai funcionar o tempo todo? Não. Por quê? Em uma situação de mercado muito esticado, para cima ou para baixo, você pode ter problema. Isso vai ter que descontar a operação e etc. Mas vai funcionar o tempo todo? Não vai funcionar o tempo todo. Mas eu diria que em 95% do tempo isso aqui vai funcionar. Aqueles 5% você vai ter problema. Você vai ter que descontar alguma operação, vai ter que fechar, aceitar o stop e etc. Porém, de ontem para hoje, foram 81 operações feitas de forma aleatória, pautadas, baseadas, unicamente e exclusivamente em cima do gerenciamento de risco. Isso gerou 100% de taxa de acerto. Ok? Então, isso traz para a gente evidências aí muito fortes do funcionamento da estratégia. Certo? Alguma pergunta, pessoal, a respeito da gestão de risco até agora? Enfim, alguma coisa aí que não tenha ficado muito clara para vocês? Alguma coisa? Por favor, mandem aí para mim, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Vamos começar então as operações. De fato, o operacional de hoje. Vamos ver o que tem acontecendo. Vamos lá. Opa, não compartilhei a tela. Daqui a pouco eu estou falando sozinho aqui, achando que estou compartilhando a tela. Bom, vamos lá. Começando pelo calendário econômico. Calendário econômico. Hoje nós teremos notícias sobre a confiança do consumidor para o dólar, às 12 horas, no horário de Brasília, meio-dia. Eu considero a notícia importante apenas decisão de taxa de juros e hoje tem a decisão de taxa de juros para o dólar neozelandês. Mas é às 22 horas, então daqui até lá dá tempo de operar. Portanto, vou operar normalmente, tá? Também quero ver o que foi que aconteceu, o que está acontecendo aí. O que está acontecendo na questão da Rússia e da Ucrânia. A Rússia declarou... Engraçado, né? Para não falar outra coisa. A Rússia declarou a região rebelde ali, uma região separatista da Ucrânia como independente. Então, a partir do momento que ela diz que ela é independente, agora ela se sente no direito de entrar naquela região, afinal, ela já não estava mais, não estaria mais invadindo a Ucrânia, né? Mas sim estaria entrando em uma região independente. Então, ele declarou, falou assim, olha, a partir de agora é a mesma coisa. Que eu quero, imagina, o Paraná quer invadir Santa Catarina. Aí, como ele não quer invadir, não quer aparecer um invasor, o que ele faz? Ele falou assim, olha, Santa Catarina... Vou pegar aqui algumas cidades de Santa Catarina e falou assim, olha, essas quatro cidades aqui da fronteira são independentes. Então, não é mais Santa Catarina. Então, eu vou entrar nessas cidades, agora já não é mais Santa Catarina. É uma região independente. Mesma coisa, tá? Isso não é reconhecido, não vai reconhecer por ninguém. Basicamente, ele está juntando um pretexto aí para invadir a Ucrânia. Vamos para saber o que vai acontecer, né? Para abrir ordens via robô, pode ser em qualquer tempo gráfico? O time frame interfere no tipo de operação? Sim, Wesley e o Romão interferem no tipo de operação. Por causa aqui, o robô vai ler qual é a volatilidade naquele período. Se for um período muito pequeno, o seu take profit vai ficar pequeno. Se for um período muito grande, o seu take profit vai ficar grande, tá? Vamos fazer a leitura, vou fazer aqui a varredura das principais possíveis oportunidades. Eu vejo o Aldecade. Vou fazer tudo aqui a varredura bem rapidamente com vocês. Eu vejo o Aldecade. Entendo que o Aldecade pode dar oportunidade de compra. Me interessa pensar em compra se ele voltar até os 50%. Geralmente, eu espero que ele volte até o 38%. Porém, eu vejo que o 50% é uma região muito interessante no Aldecade que pode sinalizar oportunidade de compra. Se o preço voltar para cá, aqui sendo o suporte, 50% é aqui a região de interesse. E se voltar para cá, aí aqui eu começo a comprar Aldecade de novo. É muito importante, através de uma visão de longo prazo, eu vejo que o Aldecade tem chance de subir. Fez um amplo movimento de alta no semanal. Retração mais fraca da 50% começou a subir. Eu vejo que ele pode subir até essa região do 38,2% no gráfico semanal. No gráfico diário, esse ponto foi região de resistência. E pode chegar aqui nessa região de resistência de novo. Porém, eu não quero comprar a qualquer preço. É muito importante isso. Então, se ele voltar até os 50%, eu penso em compra no Aldecade. Se ele não voltar, eu não faço nada. Ao desse HF, ganhando um pouco de força na compra, a gente pode observar que está bem lateralizado. Região de resistência, região de suporte, lateralizadinho. Eu estou fora. Não quero. Aldeja da PY. Eu estou vendido. Vendi hoje na abertura de Londres. Operaçãozinha, de acordo com a estratégia. Vendi aqui. Ele se movimentou. Foi um pouco contra. Fez a primeira adição. E só. Não fez mais nenhuma adição. O próximo ponto de adição do Aldeja da PY está mais para cima. Então, já fez o movimento de queda. Está dentro do operacional. Aldeja da PY. Eu me interesso em possível oportunidade de compra no Aldeja CD. Especialmente se ele voltar até essa região aqui. Um pouquinho mais para cima, pode ser. Se voltar até aqui perto do 38%, já está bom. Então, fez a estrutura de alta. A retração é fraca. A estrutura de alta, de novo, chegou nessa resistência. Aqui não é hora de comprar. Se ele cair um pouco, eu posso comprar Aldeja CD. Eu vejo que ele tem potencial de alta até pelo próprio gráfico diário, porque ele marcou aqui um fundo duplo. Falso rompimento da mínima anterior. E entrada de força compradora. Tem espaço para uma alta um pouco mais forte no Aldeja CD. Só que, para isso, é imprescindível que ele volte pelo menos até o 38,2%. Se não, não. CadCHF. Estou comprado no CadCHF desde o dia 16 do 2, semana passada. Aqui foi a primeira operação. Aqui foi a primeira adição. Segunda e terceira adição. Meu lote fracionado em quatro partes. Deixou um quendo muito característico de entrada de força compradora no gráfico de uma hora um pouco antes da abertura de Londres. E agora começou a acelerar para o lado da compra. Eu mantenho a minha compra. Não tenho critérios para fazer nada nesse momento. KJPY. Opa! Opa! Ponto de suporte. Importante. Pelo gráfico, 162. 172. 140. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Aqui. Ok. KJPY está em uma região bem interessante para pensar que esse meu venda. Deixa eu contar a minha exposição. Em outros pares. O IEM. Eu tenho uma, duas... É, já tenho três operações que envolvem o IEM. Eu até gostaria de vender KJPY. Mas já tenho AUSAJPY, CHJPY e GBPJPY. Portanto, eu não vou entrar não, tá? Extremamente importante seguir o gerenciamento de risco. Como é que você faz para ter disciplina para seguir o gerenciamento de risco? Você tem que confiar. Como é que você confia? Quando você testa. Não é confiar aquele negócio de olho fechado, né? Se jogar nos braços da outra pessoa porque o outro vai me segurar. Não. É você pular de olho aberto. Saber onde você está pulando. Tem uma ferramenta... É uma ferramenta, uma dinâmica de coaching que tem a sua qualidade, é claro. Onde uma pessoa fecha o olho e cai nos braços do outro, etc. Tá? Ok. No mercado financeiro, é de olho aberto em você. O zóio. Eu ia falar zóio. Zóio aberto. Sabendo onde você vai cair, cara. Por isso tem que saber. Tem que fazer o aspecto matemático da sua estratégia. Tá? Então, KJPY. Eu gostaria de entrar vendido. Mas eu não posso entrar vendido. Por uma questão de gerenciamento de risco. E eu não me expor de forma demasiada ou distorcida no yen japonês. CHFJPY. Estou vendido tem alguns dias. Mantenho a minha operação de venda. Chegou muito perto do take profit. Falto só o spread. Foi um pouco contra. E agora está aí. Testando essa região de resistência. Euralde. Eu estou comprado no Euralde. É um mercado que se deslocou bastante. Inclusive, a gente pode observar pelo indicador trend index. Ion trend index. Ele tem um sinal de compra. Um sinal forte de compra. Pelo gráfico diário. Deu a certificada bastante importante. Deixando a rejeição. Eu mantenho a minha compra tranquilamente. Só um detalhe. Falando sobre gerenciamento de risco. Nesse momento, o meu drawdown está em 8,55%. 8,55%. É o drawdown nesse momento. Chegou um pouquinho mais, tá? Eurocad. Eurocad. Opa. 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 Eu tenho uma possibilidade. A impossibilidade. Vamos ver aqui. Euralde. Euroselef. Que belezura. Eu posso comprar EuroCAD? Isso é muito bom. EuroCAD. Deixa eu ver os demais euros aqui, porque pode ser que tem alguma coisa aqui. EuroGP está esticado, muito esticado. EuroGP. Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui no EuroGP. Eu pausei minha explicação aqui para eu botar o tic-tac para pensar. Muito bom. No caso do EuroCAD, deixa eu verificar. All right. Ok. Euro... Bom, pessoal, eu acabei de entrar comprado no EuroCAD pelo gráfico de cinco minutos. Acabei de entrar comprado no EuroCAD pelo gráfico de cinco minutos. Para quem está usando a ferramenta na sua conta demo, eu não recomendo que use em conta real. Por quê? Porque é importante que você entenda o que está acontecendo, o que você está fazendo. Beleza? Na conta demo, é válido. Na conta real, enquanto você não entender, não faça. Enquanto você não entender o que você está fazendo, enquanto você não tiver evidências do que você está fazendo, enquanto você não tiver histórico, pelo menos três meses, lucrativo na conta real, na conta demo, não vai para real. Ok? Então, para quem está usando as ferramentas, vou mandar aqui o link das ferramentas para vocês, de novo. Deixa eu mandar aqui para vocês. Ok. Esse é o link, tá? Acabei de mandar aí o link das ferramentas. Beleza? Então, para quem está usando as ferramentas, ou quiser só baixar as ferramentas aí, coloca, eu acabei de entrar comprado no EuroCAD. E aí, lá na sua conta demo, você vai fazer o quê? Vai entrar no gráfico, no EuroCAD, no gráfico de cinco minutos, e vai apertar o botão de compra. Só isso. Mais nada. está copiando as minhas operações aí na sua conta demo, vai lá no botão, coloca no buy, no gráfico de cinco minutos, aperta o botão para comprar. Só isso. Acabou. É por isso que se chama day trading click. Esse é o motivo. Beleza? Então, eu acabei de comprar EuroCAD. Por que eu comprei? Por que eu comprei EuroCAD? EuroCAD tocou recentemente em uma região de suporte extremamente importante pelo gráfico semanal. esse ponto foi suporte, foi suporte, aqui falso rompimento, aqui foi suporte novo e agora bateu nesse ponto de suporte. Podemos observar falso rompimento da mínima anterior por aqui e entrada de força cobradora. Essa estrutura de alta que conseguiu vencer essa estrutura de queda. Uma retração mais fraca, segurou na casa de 50% e começou a fazer um movimento de alta. Fiz várias compras nos últimos dias. Inclusive, hoje, pela madrugada, eu fiz uma compra no EuroCAD. Aqui, ó. Fiz uma compra, deu take aqui. Agora, ele fez movimento de alta, fez retração e ele conseguiu vencer depois de fazer essa retraçãozinha. Tem dois elementos importantes que eu quero salientar para você. Um deles é ponto de suporte, falso rompimento do ponto de suporte. Outro é esse candle aqui que o preço conseguiu passar para a semana máxima. como a gestão de risco é extremamente afinada, que está dentro do robô, portanto, aí foi a compra. EuroCHF, estou comprado, mantenho a compra, não tenho critérios para alterar nada nesse momento. Entrou bastante força vendedora ontem, hoje entrou muita força compradora, deu uma pequena pausa, eu entendo que ele deve continuar. EuroGBP, gráfico diário, lindo, 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 lindo. Maravilhoso, olha só, que coisa mais bonita. Guilherme Esmanioto de Oliveira, na época, algum tempo atrás, lembro que você estava estudando, não sei se você está na live ainda ou não, você estava estudando sobre volume, volume, forex, os contratos, etc. Quando eu vi esse candle aqui, esse candle aqui, eu lembrei de você, eu pensei, cara, deve ter dado volume no Open Interest, aquela antiga planilha do Open Interest, do Guilherme. Então, basicamente, o que ele fez? Basicamente, isso aqui, de acordo com aquela teoria do volume, entrada de força compradora de forma muito rasgada, inclusive, isso aqui foi aquela notícia do Euro, onde a Christine Lagarde falou, assumiu que tinha inflação na Europa. Então, quer dizer, toda essa região aqui sendo uma região de defesa dos compradores, do candle hoje no gráfico diário, dentro dessa mesma região de interesse, vencendo a máxima do candle interior. Excelente, excelente. Eu me interesso em pensar em compra no EuroGRP. Para isso, eu preciso que ele retraia um pouco, porque eu não quero comprar lá em cima, né, cara? Eu entendo, eu entendendo que o mercado se movimenta de forma cíclica através de ondas, ele fez esse movimento de alta, uma retração até o 38,2, ótimo para pensar em possível compra dentro dessa mesma região. Então, vou colocar aqui um alerta sonora, o 38,2, se ele voltar até o 38,2 desse movimento de alta do dia de hoje, no EuroGRP, eu penso em compra. Ok? Euro JPY, entrada de força compradora, eu me interesso em alguma coisa se ele chegar lá em cima. Lá em cima é uma região boa para o Conselho Venda. Antes, eu não quero. Estou fora. Euro NZD. Eu entendo que de espaço já começa a ficar interessante para alta, porém, eu acho que ainda é meio precoce pensar em uma alta no Euro NZD. Idealmente, uma compra, a melhor compra de todas, na minha opinião, vai acontecer aqui na região do 61,8. E não é por ser o 61,8. mas sim por ser uma região de interesse muito marcada. Se ele cair até aqui, o 61,8, eu posso pensar em possível compra. Euro SD, me interessa pensar em possível compra, inclusive, também temos o mesmo fenômeno, a entrada de força compradora é bastante importante nesse ponto, retração mais fraca, fundo duplo e possível entrada de força compradora. Ótimo. Me interessa comprar Euro SD, se ele voltar para a região pelo menos 38,2 deste movimento de alta. Então, aqui 38,2, marcar um alerta, entrada de força compradora, fundo duplo, tá ótimo, só precisa voltar um pouquinho, né? Eu não tenho espaço para entrar em mais operações com Euro nesse momento, por causa que eu já estou em três operações que envolvem o Euro. Porém, dependendo do jeito que ele voltar aí, eu não interesso e pode ser que dê alguma... Pode ser que dê algum sinal. GBP ao D, rompimento da linha de tendência de alta do triângulo. E agora, testando o ponto de suporte. É por isso que eu prefiro linhas horizontais. Linhas horizontais são mais claras. Eu vejo linha de tendência de alta ou de baixa e na maior parte do tempo eu ignoro completamente a existência delas. Ok? De forma proposital. Então, suporte, suporte e suporte por aqui. Tá? Testando esse ponto de suporte, temos uma estrutura, eu fico um pouco receoso. Se fosse pensar em algum posicionamento no GBP ao D, eu pensaria em possível compra pelo fato de já estar hoje com 157% do ATR. movimento direcional recente e tocou no ponto de suporte. Porém, tem um detalhe importante, ele fez o rompimento desse ponto de suporte com muita violência. E isso não é algo que a gente deve ignorar. Esse rompimento aqui, se a gente for falar em volume, não tem cara de rompimento falso. Ele tem cara de rompimento verdadeiro. Se for rompimento verdadeiro, ele tem espaço para cair muito mais. GBP-CAD, amplo movimento de queda, me interessaria ontem vender se ele tivesse voltado, ele não voltou. E às vezes o mercado faz dessa, o que ele vai fazer? O mercado tem a própria agenda dele, você está esperando que ele volte para te buscar e ele fala assim, não, vou continuar e sempre fico para trás. E a gente fica para trás. É importante saber ficar para trás. É importante saber ficar para trás. Às vezes no mercado você marca um ponto de interesse, o mercado não vai ou ele chega perto e depois ele sai correndo sem te levar. O trader iniciante quem está começando no mercado às vezes tem dificuldade em lidar com essa rejeição do mercado. Às vezes o cara tem dificuldade, ele se sente essa rejeição do mercado. E aí ele quer se vingar do mercado, ele sai correndo atrás do tentar catar o ônibus que passou e foi embora. Uma vez eu estava operando com um amigo e aí a gente chegou nessa situação. Falei, cara, eu vou marcar um ponto aqui e eu quero que o mercado volte. Aqui, o mercado já tinha estado naquele ponto, caiu e eu marquei o ponto. Eu quero que ele volte aqui de novo para eu vender. E aí ele falou, cara, imagina que você, a ideia dele, imagina que você passa assim numa rodoviária, compra uma passagem para Curitiba, por exemplo, e aí o que acontece? Você chega atrasado e o ônibus já foi. E aí o que você faz? Você vai lá e compra outra passagem na esperança que o ônibus volte para te buscar. Faz sentido isso? Falei, cara, não faz sentido, sentido, mas mesmo assim eu fiquei esperando o preço voltar. Então, isso acontece no preço. Quando a gente olha para cá, o GPK de ontem eu gostaria que ele tivesse voltado mais para que pudesse sair dele. Não voltou. E agora? Bom, se ele voltar aqui até os 50%, eu vou ser um pouco exigente, se ele voltar até os 50%, eu me interesso pensar em possível vento. Então, estrutura de queda, retração, até os 50%, é aí onde eu quero pensar em vento. GBP-CHF, oh my god, deixa eu ver isso aqui, estava querendo comprar hoje cedo, cara. Deixa eu ver quanto está na minha exposição. Franco Suíço, tem uma, tem duas e tem três. Não posso entrar em mais nenhuma operação adicional, porque já tenho três operações, K de CHF, CHF-JPY e eu do CHF. Gostaria de entrar comprado no GBP-CHF, ok? Porque eu entendo que ele está em uma região importante de suporte pelo gráfico diário, com entrada de força compradora, fundo duplo e ignição pelo M5 e pelo M15. Seria legal comprar o GBP-CHF nesse momento. Porém, por uma questão de gestão de risco, eu não entrarei. Beleza? Fica de fora, porque também a gente precisa entender, aceitar quando acontecem essas coisas. GBP-JPY, estou com uma operação um pouco antiga, já está algumas semanas que eu estou posicionado nessa operação. Está dentro, comecei a desmontar já, mas está dentro do gerente de risco, mantenho tudo certinho, sem problemas. GBP-NZD. GBP-NZD? Acho que eu estava com uma operação hoje. Não, hoje não. GBP-NZD, entrada de força vendedora de forma bastante agressiva. Rompimento do ponto de suporte, ótimo. eu me interesso pensar em possível venda no GBP-NZD se ele fizer uma retração deste movimento de queda. Pelo menos até os 50%, pelo menos. Tem que voltar até os 50%. Por que eu estou querendo vender GBP-NZD? Por causa que pelo gráfico diário, e essa é a visão de contexto que o trader iniciante às vezes leva tempo para conseguir visualizar. pelo gráfico diário tem essa estrutura de alta muito forte, muito inclinada. O mercado subiu desde outubro do ano passado até aqui em janeiro de forma direcional, sem voltar para trás praticamente. E agora, o mercado sendo ele um ser vivo de natureza cíclica, ele precisa retrair para buscar o ponto de equilíbrio. Onde está o ponto de equilíbrio? O mercado começa no 38.2 e vai até 61.8. Passando disso, já entendo como um novo desequilíbrio para baixo. Então, fez uma estrutura de alta, uma retração. Se ele voltar até o 38.2, não interessa em compra. Mas eu acredito que ele vai voltar até o 38.2 para fechar esse ciclo de alta. Como é que eu penso então dentro desses moldes? Eu penso aqui, essa estrutura de queda no gráfico de uma hora. Se ele voltar até o 38.2, aqui eu vendo para a continuação do movimento de queda. Acredito que ele continua caindo, mas eu não quero vender aqui embaixo. Preço também é importante. Não é só o padrão, não é só o desenho, não é só a direção. Ah, mas se vai subir então você vende. Se vai cair então você compra. Não é bem por aí. Não é isso. Essa não é a ideia. Se ele vai subir, eu quero comprar, mas eu quero comprar em um preço bom. Eu quero comprar barato. Se ele vai cair, eu quero vender, mas eu quero comprar, eu quero vender em um preço barato. Em um preço caro. Se não, caso contrário, tudo fora. GBPUSD. Linhas de tendência de baixa, linhas de tendência de alta, um triângulo. Estou fora. NZDJPY. Deixa eu ver aqui o NZDJPY. Oh, rapaz. Olha só. Estava dentro de um triângulo. A gente pode ver claramente por aqui. E ele agora querendo começar o rompimento do triângulo. A gente não sabe o que ele vai fazer. Se ele subir mais, lá em cima eu vendo. No caso contrário, não. NZDUSD. Eu estava esperando que esse cara voltasse pelo menos até o 32.2. Não voltou, eu continuo aguardando que ele volte. Se ele voltar, a gente conversa. Se ele não voltar, eu estou fora. Então, eu tenho que voltar pelo menos aqui até o 32.2. Fez esse amplo rompimento de alta. Voltando até aqui, eu me interesso em comprar. USDCAD. Lateralizado de forma horrorosa. Estou fora. Não quero saber antecipar. Good vibe. USDCHF. Lateralizado de forma magnânima. Olha aí. Estou fora. E o USDJPY chegando em uma região potencialmente interessante para possível venda do USDJPY. Deixa eu subir mais um pouco. Dependendo de como se comportar, eu penso em possível venda. Bom, já fiz a varredura de todos os pares. Deixa eu ver aqui como é que estão as operações aqui da conta do desafio. Ok? Tudo. Beleza? Já que eu vou voltar a falar disso também, tá? Tende a marcar bem... O Guilherme falou. Tende a marcar bem as dimensões e os tonos de período macro. Aí é só basear as entradas por primeiro direção. Exatamente. Estou comprado pelo robô Cardi-Tapé para uma região positiva, mas não aparece ali no Take Profit. Quando o robô irá fechar a operação? Eu não sei exatamente qual foi a logística. Se você comprou pelo robô, ele tem que colocar Take Profit. Porém, dependendo do horário que você coloca, que você apertou para comprar ou para vender pelo robô, às vezes tem a limitação da distância entre Take Profit, dependendo do horário. Se acontece isso, o robô não consegue colocar o Take. É uma limitação do robô. Como você quer vender o GPNZB, o ideal não era ficar de fora hoje em função da taxa de juros que sai mais tarde. Cristiano, o GPNZD? Sim. Eu acho improvável que ele volte até os 50%. Teria que subir aqui em 100px. Enfim, eu acho meio difícil. Bom, deixa eu mostrar para vocês. Vamos ver aqui como estão os resultados dessa conta de Day Trade ao vivo com vocês. desde que começou o mês. Deixa eu pegar aqui a MQL5. Muito bem. Esse aqui é o resultado. Essa aqui é a conta da MQL5. Eu compartilho essa conta que eu quero com vocês. Vou mandar o link. Se alguém quiser dar uma olhada, fique à vontade. Então, essa conta está com 27,52%. arredondando para 28, aqui no gráfico. DRAWD ao máximo, 14,7%. Foi o máximo rebaixamento. Negociações com lucro, 95,4%. 95,4%. Certo? Durante o mês de janeiro, o resultado foi de 14,97%. fevereiro está em 10,92%. Hoje a gente já é 22, então deve fechar aí na casa dos 3, mais 3 ou 4%. Talvez aí na casa dos 14%, igual ao mês de janeiro. Eu, particularmente, acredito que deve fechar entre 13 e 14%. as estatísticas dessa conta até o momento foram 152 operações, das quais 145 foram positivas, 7% negativas apenas. Certo? Aqui nós temos todos os demais detalhes, você pode dar uma olhada aí se você quiser. No último mês, o crescimento dos últimos 30 dias foi de 14,65%. quer dizer, está em uma boa rentabilidade. Nesse momento, essa conta está em menos 8,70%. 8,68%. Flutuando no negativo. Só que ela já tem 27,52%. Essa é a magia, é a mágica do gerenciamento de risco. Quando você sabe, entende o gerenciamento de risco, tem algum tipo de análise, de filtro para te ajudar a pensar, os critérios de entrada, tudo isso fica, o processo inteiro fica muito mais leve, muito mais fácil. Ok? Deixa eu ver aqui. O take profit inicial é 2,75 vezes até. JC, quem me ajudou a chegar nesse número em grande parte foi um aluno, aqui foi aluno, dois alunos, na verdade, o Lucas Brandão e o Guilherme Sbaniotto, que está participando aqui da live. A gente formou um grupo de estudo há algum tempo atrás, onde a gente passou muito tempo discutindo várias coisas, isso em 2018. e aí quem me ajudou me deu alguns insights, etc., nessa troca de informações que a gente tinha, foi quando eu consegui, a gente chegou nesse número. E eu dou crédito aí para os caras, são meus alunos, mas aprenderam algumas coisas comigo, não somente comigo, todos eles aprenderam também muitas coisas fora, mas a gente fez um grupo de estudo fechado. e aí a gente discutiu muita coisa entre 2018 e 2019, a época que eu fui para a Espanha. Na época, eu operava no gráfico diário sem stop loss. Mas eu consegui, depois, em 2020, juntando tudo que, toda a minha experiência que eu já tinha acumulado operando sem stop loss no gráfico diário, eu decidi trazer tudo isso para o day trading. E aí foi que eu fiz. Fiz testes, utilizando outros números, outras constantes, 2.5 sendo uma constante, 2.5, 3 e assim por diante. Mas 2.5 ele consegue capturar muito bem a volatilidade, o tamanho do movimento. Deixa eu desenhar um pouquinho aqui, responder a sua pergunta que é muito boa. Uma pergunta para quem está dentro da mentoria, mas eu respondo aqui mesmo não tem problema. Então, veja bem, esses movimentos no mercado, eles têm uma certa amplitude. É isso que eu falo, que a coisa mais sinistra de todas é o estudo da volatilidade. E, muito importante, dentro do robô, ele tem esse estudo. Dentro do robô, é por isso que o sistema, o gerenciamento de risco é tão sólido. Por quê? Por causa que aqui dentro do robô, da ferramenta, que vocês estão utilizando, fazendo teste, no modo hardcore, ele tem essa métrica para entender a amplitude ou a direção, a volatilidade desses movimentos. E dentro disso, tem tantos, tantas milhares de horas de estudo a respeito do mercado, onde foi feito um estudo exaustivo para, se eu comprar aqui, por exemplo, e o mercado cair no tamanho, geralmente, que ele cai, eu consiga arrastar o meu preço médio de tal modo que, em uma retração não muito grande, eu saio da operação com o micro. Ok? Então, a sua pergunta é muito boa, muito pertinente, mas, basicamente, não dá para falar de gerenciamento de risco sem a gente entender a volatilidade, porque a volatilidade, a volatilidade é a única e verdadeira forma de medir o risco. todas as outras formas são formas de derivadas da volatilidade. O que deriva da volatilidade? É impossível pensar a gestão de risco de forma eficiente sem pensar em volatilidade. E a volatilidade é o deslocamento do preço ao longo do tempo. Então, se o preço caiu aqui 200 pips em 4 horas, a volatilidade, o deslocamento do preço foi esse tanto. Ou se ele mexeu, basicamente, considerando de máxima a mínima. Tem outras formas também de medir volatilidade, várias formas. Portanto, não dá para a gente pensar a gestão de risco sem pensar a volatilidade. E a volatilidade, ela precisa ser considerada na hora de fazer esse tipo de fracionamento das operações, das entradas. Então, se eu vou dividir a minha entrada em 4 partes, eu preciso ter um estudo extremamente refinado, afinado, e o estudo para caramba. Eu preciso ter um estudo extremamente afinado para eu saber que lote eu vou utilizar nessas adições e qual a distância uma da outra. Porque se for muito perto, eu acabo me tropeçando. Se for muito perto, vamos dizer, eu compro aqui, aí um pouquinho eu compro aqui, aí eu compro aqui e compro aqui. Ou seja, está muito perto. Se for muito longo, vamos dizer, eu quero, compro aqui, compro uma outra aqui e a outra compro lá embaixo. Se for muito distante, o mercado não chega a fazer as adições necessárias para você conseguir sair da operação de um livro. Então, é um dilema constante. É um estudo muito insano, muito intenso, milhares de horas. Ainda hoje, eu estava fazendo caminhada, eu estava ouvindo o livro do Outliers. Qual é o nome do livro Outliers em português? Deixa eu pensar aqui. Vou pesquisar Outliers. Eu estava escutando em inglês. Fora de série. Fora de série. E ele fala exatamente isso, a questão das 10 mil horas, etc. Ele fala exatamente isso, que, na verdade, o talento, a maestria, ou ser excepcional em alguma área do conhecimento, vai levar muitíssimas horas de prática deliberada. Então, a gestão de risco é muito afinada exatamente com o caso que ela considera o lote final da operação. Ela considera a volatilidade do período que você está operando, considera os ciclos do mercado e essa alternância constante que acontece entre compradores e vendedores. Existem padrões, só que os padrões são ocultos porque a gente ignora a existência deles. Entendeu? JC, falei bastante, né, mano? acho que ficou claro aí. Jorge, como veio o drawdown máximo da minha conta sem estar no MQL5? Se você não está no MQL5, você tem que fazer o cálculo manualmente ou acompanhar, ou criar alguma ferramenta. Talvez já tenha a ferramenta aí do monitoramento de drawdown. O MQL5 deve ter gratuitamente, imagino que sim. Ok? Mas, por ser em tempo real, você teria que ter uma ferramenta que monitorasse as máximas, por exemplo, de período. Não seria nem muito difícil criar um indicador nesse formato. Basicamente, seria um indicador que ele monitoraria o saldo da sua conta em cada momento e ele te daria, por exemplo, o valor máximo por hora ou por dia. Qual foi o valor máximo ou mínimo? Então, nesse caso aqui, também no 107. ele monitoraria isso, criaria vários pontos, tá? Um programador bom cria um indicador desse aí em uma hora. Beleza, mas não tem, não, se não for por um indicador específico ou pelo MQL5, você não vai saber. Você, basicamente, fica olhando aqui, tem que ficar olhando. Diógenes, como sempre show, vou ter que sair, mas amanhã estamos por aqui. Valeu, obrigado, F poder. Bom, vamos ver aqui o que mais que pode ter para a gente de oportunidades. GPCHF, eu gostaria de ter comprado, não posso comprar ainda. GMPK, eu gostaria que ele voltasse um pouco para vender. GPLD, talvez uma possível compra. EUROSD, nossa, deixa eu ver aqui, EUROSD, pois é, não tem espaço para o EUROSD no meu operacional. Essa questão do gerenciamento de risco é muito importante, tá, pessoal? Nesse momento, eu estou com três operações que envolvem o EUR, EUROD, EURCAD e EURCHF. Então, por mais que se apresente uma excelente oportunidade de compra no EUROSD, por exemplo, que eu me interessaria comprar, eu não posso comprar por uma questão de gestão de risco. É importante lembrar disso, tá? Bom, é, está tudo mapeado. EUROSD, seria legal comprar você, cara, deixa eu ver aqui. Nossa, não dá, mano. Está muito bonito, mano. Comprar a EUROSD, mano, mas não dá, não, vou ficar de fora, tá? EUROSD, GVP, bacana, EUROSD, CHF, ok. EUROSD, EUROSD, fez uma queda, ok, ótimo. EUROSD também, entrando em Força Compradora. Bom, vamos dar uma olhada agora, pessoal, nos desafios. Eu quero, nos desafios que eu fiz com vocês. Acabou de dar take, mais uma operação. Deixa eu procurar qual que foi, qual par. Aqui, GVP, CHF, acabou de dar take em mais um trade. Um stop no lucro, na verdade, né? Aqui, quando você coloca um story, é por isso, é por isso que eu estou recomendando vocês muito de baixarem a ferramenta. De baixarem, tá? O que que eu fiz ontem? Eu comprei, vou colocar aqui no gráfico de linhas, eu comprei, aqui ó, gráfico de barras, eu comprei o GVP, CHF ontem, de forma 100% aleatória, comprei aqui, ele fez uma edição, ele fez mais uma edição, deu take hoje. Aí, depois eu comprei de novo, ele caiu um pouco, deu take. Aí, eu comprei aqui, e ele deu o stop no lucro. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou vender, né? Vou fazer o oposto. Acabei de vender, aí o GVP, CHF na conta demo, tá? Para fazer o teste com vocês. Desde ontem, desde ontem, tem mais alguma coisa aqui que deu um take também. Ok, ok, cadê? Por aqui. Está aqui, GVP, JPY. Deixa eu colocar o histórico para vocês verem. Ok. As operações do GPJPY. Ontem, eu vendi, aqui fez uma edição, deu take. Depois eu comprei, deu stop no lucro. Depois eu vendi, deu take. Depois eu comprei, fez uma edição, e deu take. Vendi, e deu take. Se a última operação foi uma operação de compra, eu vou comprar de novo, porque a última foi um stop no lucro. É por isso que eu estou falando de forma repetida para vocês. Veja bem, o que você pode aprender analisando o histórico das operações do robô? O que você consegue aprender? Que lição você consegue tirar a partir disso? É possível aprender alguma coisa? E aí, será que dá? Vamos pegar esse aqui, eu, JPY, de ontem, o gerenciamento de risco. Você pode fazer isso. Como é que você faz para mostrar a setinha das operações que aconteceram na sua conta? Aperta F8. F8, vem em mostrar, que é a segunda aba, comum, é a primeira, mostrar a segunda, e cores e a terceira. Vem em mostrar. Então, vamos lá. Está no gráfico, aperta F8, vem em mostrar, e lá a última casinha, mostrar histórico de negociação. Se isso aqui estiver selecionado, ele vai te mostrar setinhas de compra e de venda que você fez. Como estou mostrando aqui, se eu venho aqui, F8, deseleciono isso aqui, ele apaga as setinhas. aqui, ele mostra as setinhas. O convite é isso, você não precisa pagar nada, é só fazer o desafio aí e você vai ver, está na prática. Então, aqui a gente pode ver todas as operações. Eu já estou feito, aqui foi uma compra, aqui foi uma adição, aqui deu um take. Aqui foi uma venda, aqui deu uma adição, e está flutuando. O que mais? Vamos ver isso aqui? Esse outro quadro. Audo USD, quais foram as operações que foram realizadas aqui do Audo USD? Desde ontem, aqui a gente pode observar, aqui nesse candle, foi uma compra, adição, deu take. Venda, deu take. Compra, adição, deu take. Compra, agora está no positivo. Sem fazer qualquer tipo de análise. Sem fazer qualquer tipo de análise, apenas confiando na gestão de risco. Só isso. Só isso. mais nada. O objetivo é mostrar para vocês que com a gestão de risco certa, você já está com mais da metade do caminho andado. Então, aqui uma compra, aqui um take. Aqui uma venda, aqui um take. Aqui uma compra, aqui uma adição, aqui um take. Aqui uma compra, aqui um take. Aqui uma compra. Aqui o Aldecade, vamos ver isso aqui na prática? Acho que está pequeno aí, deixa eu ver se está muito pequeno. vai estar um pouco pequeno. Vamos tirar. Aqui a gente pode ver as operações no Aldecade. Aqui a compra, aqui um take. Aqui uma venda, aqui um stop no lucro. Aqui uma compra, aqui outra compra, aqui outra compra, dividido em três partes. E aqui deu take. Dá para ver certinho, o desenvolvimento das operações. Deixa eu colocar aqui no gráfico de linha, vai aparecer melhor. Então, aqui a compra, aqui uma adição, aqui uma adição, e aqui deu take. Aqui foi uma compra, e deu take. Aqui está comprado agora. O que mais? Próximo. A Aldeja TAPY, vamos ver o que foi que aconteceu com a Aldeja TAPY hoje. de ontem para hoje, de quando eu propus o desafio para vocês. Isso aqui é extremamente sólido. Aqui foi uma compra, vou colocar só setinha, vai ficar mais, vai ficar melhor, né? Compra, compra, take. Venda, take. Compra, 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 take. Compra, compra, take. Venda, venda, está aberto. Próximo. GPCHF, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para vocês entenderem, verem que negócio funciona. tá? Gráfico de linhas, ok. GPCHF, foram poucas operações, aqui foi a primeira compra, aqui foi a segunda compra, o robô fez tudo isso sozinho, tá? A única coisa que eu fiz foi apertar a primeira operação. Aqui foi outra compra, deu take. Aqui compra, compra, take. Compra, stop no lucro, venda. Qual mais? Vou colocar o histórico. desde ontem. Venda, adição, take. Compra, stop no lucro. Compra. Pô, tá claro aí, né, meu? O negócio funciona. Último, para não ficar enchendo o saco aqui também com esse assunto. GVP ao D, de forma aleatória, compra, compra, take. Compra, stop no lucro. Venda, venda, take. Compra, take. Olha o take que ele pegou. Compra, compra, e agora tá mutuando no negativo. Porque basicamente eu não tô deixando que nenhum par fique sem operações, tá? Todos eles têm que ter, e esse é o princípio do desafio. O que que você consegue entender a partir disso? E aí? Você tá usando a ferramenta da sua conta demo? Tá usando? É um convite, né? É um convite pra você usar. Pra quê? Porque isso pode expandir a tua cabeça. O que que tem por trás desse desafio? Por que que eu confio de sugerir isso pra você? Primeiro, eu conheço o gerenciamento de risco, de ponta a ponta, do avesso, de trás pra frente, do jeito que você quiser. Eu conheço, eu sei do que eu tô falando, né? Eu tenho histórico, eu tenho evidências que me mostram que o gerenciamento de risco é extremamente sólido. Eu entendo da natureza cíclica do mercado. Eu também aí tenho o princípio do portfólio, da distribuição dos ativos, tá? Então, tudo isso traz em conjunto, tudo isso tá incluído dentro da inteligência do robô. Agora, tem muitas pessoas me perguntando, me falando, ó, gente, vem do robô. Eu não vendo robô. O que eu vendo é formação no mercado financeiro com a possibilidade de um aluno operar ao vivo comigo durante 12 meses. Vendo minha compra, minha venda, meu histórico, minhas operações, tudo que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo aqui com vocês, compartilhando com vocês. A diferença é que o aluno faz isso três vezes por dia durante 12 meses. Vendo tudo que eu tô fazendo com a possibilidade de copiar as minhas operações e entendendo o gerenciamento de risco que tem dentro do robô. Tá? Então, pessoal, na sexta-feira vai se encerrar as inscrições pra mentoria. Quem tiver interesse, entra aí no link. Eu tive um problema com o SSL da página. Basicamente, o SSL é um certificado de segurança que aparece lá o cadeadinho do lado. Então, eu tive um problema com isso porque basicamente desconfigurou completamente. Então, a página tá sem o SSL. quando você entrar, pode ser que ele vai falar que a página não é segura. Tá? No meu caso aqui, ele já tá aparecendo a página normal por causa que eu já aceitei. Então, tem os cookies e tudo mais. Se aparecer a mensagem de página não segura, deixa eu pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Aqui, ó. Isso aqui é uma imagem, tá? Deixa eu abrir aqui. Ó, se aparecer uma página desse jeito, quando você for entrar no link pra você ver os detalhes da mentoria ou pra você operar o vídeo comigo, vai aparecer mais ou menos desse jeito. Você tem que clicar nesse botão que é quase invisível. Os caras fazem invisível que é de propósito. Ok? Por que eu não solucionei? Porque leva dois dias. Então, já tá sendo solucionado essa questão do SSL da página, mas leva dois dias pra solucionar, pro negócio se propagar o DNS, etc. Pra ser corrigido o detalhe. Então, se aparecer, fica tranquilo, não tem nada de errado com a página, tá? A página não é, não vai acontecer nada com seus dados nem nada, mas basta você apertar aqui em avançado e aí vai aparecer um link ali dizendo, ah, eu quero ir sim pro link ali, masterclass, etc. Ok? Então, esse é, essa é a forma. Basicamente, eu até peço desculpas aí pra quem queria, pra quem tentou acessar a página, tanto a página, tanto a página da mentoria quanto a página das ferramentas, tá? Porque aí não conseguiu. mas quem tiver interesse, as inscrições vão até sexta-feira. Beleza? Pra você poder operar comigo, entender tudo que eu estou fazendo de forma organizada, vendo os meus resultados, não tá aparecendo. É, tá, dói eu de novo. Desculpa, gente. Agora tá aparecendo. Vacilo, tá? Então, vamos lá de novo. Sem preguiça. É isso aqui. A página, aqui, ó. Eu tive um problema de SSL, tá? O que é o problema de SSL? Basicamente, é um certificado de segurança que aparece aquele cadeadinho. Por exemplo, né, se você pegar aqui, essa aqui é a live, tá? Então, aqui, ó, tem um cadeado, tá vendo? Um cadeado aqui, no YouTube. Basicamente, é um certificado de segurança emitido por uma empresa dizendo que a página é segura. Como desconfigurou, né, e isso aconteceu no sábado, como desconfigurou, então, eu tive que retirar o SSL, e isso já foi resolvido, só que leva até dois dias para isso se concretizar, por causa que existe a propagação do DNS que leva tempo. E aí, então, se você entrar na página para a inscrição da mentoria e aparecer uma página mais ou menos parecida com essa, você vai nesse botão, tem um botão que é quase invisível aqui, ó, avançado, ok? Isso aqui é só uma imagem da internet, avançado, clique em avançado e você vai conseguir ir para a minha página, ok? É só por uma questão de falha técnica que acontece nas melhores famílias, portanto, tá aí. Então, se você tiver interesse em operar o link comigo, é só você entrar nesse link aí, se aparecer um negócio de página insegura é por causa desse problema técnico que aconteceu, e você pode garantir a sua vaga. As inscrições vão até sexta-feira, beleza? Estou deixando isso bem claro. Ah, eu quero comprar o robô. Eu não vendo o robô. Beleza? Eu não vendo o robô. Eu não vendo o robô. O que eu faço é eu ofereço o robô enquanto uma ferramenta de suporte para a execução das suas operações. Mas o conhecimento de como funciona o robô você vai ter na mentoria. A ideia é que você entenda, você aprenda, senão você vai ser só um cara que vai estar ali sem entender muito bem o que está acontecendo. E a ideia não é essa. Você precisa ser um trader independente, que você consiga tomar as suas próprias decisões, executar as suas operações de forma precisa com conhecimento. se não, a sua confiança vai para onde? Você vai ser apenas aí uma pessoa que não está entendendo muito bem o que está acontecendo e o que não é legal. Então, quem tiver interesse, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar. Beleza? E uma coisa, vamos lá, uma coisa que eu decidi ontem. Deixa eu falar isso com vocês. Uma coisa que eu decidi ontem. Eu decidi ontem é o quê? Quem se inscrever na mentoria, quem se inscrever na mentoria vai receber, além do robô semi-automático, olha só, o robô que eu disponível de dizer no desafio é um robô semi-automático. Beleza? Ele é um robô semi-automático. Você tem que apertar para comprar ou para vender. Ok. Nesse momento, já está 99% pronto o robô automático, que aí você não precisa nem apertar para comprar nem para vender. Não tem que fazer nada. Você vai ter que colocar o robô para operar. Eventualmente, a cada 10 dias, você vai dar uma olhada para você fazer a manutenção do robô que é necessário e talvez algumas alterações e algumas ordens. Porém, o robô automático, eu vou mostrar para você o histórico dele aqui, agora, para você entender como é que funciona o robô automático. Então, quem se inscrever na mentoria, além do robô semi-automático, vai receber também o robô 100% automático para você colocar para operar na sua conta, na sua conta demo no começo, mas depois na sua conta real. Ele está rodando em algumas contas reais minhas. Vou te mostrar agora. Por que eu estou falando isso? Porque eu decidi ontem incluir esse robô automático, 100% automático dentro da mentoria. os alunos que já estão que estão ativos na mentoria, que estão ativos na mentoria, de mentorias anteriores, vão receber esse robô também, sem nenhum custo adicional. Então, deixa eu perguntar, antes que apareça aqui, mas eu me inscrevi na mentoria em dezembro ou ano passado, eu vou receber? Sim. se o aluno se inscreveu na mentoria nos últimos 12 meses, ele vai receber o robô 100% automático para operar. Beleza? Vai ter um módulo específico ensinando como usar o robô, todas as características, como configurar e etc., e você colocar na sua conta real. Primeiro, na sua conta demo e depois, colocar em uma conta real. Automático. Vamos olhar os resultados recentes. Wesley está de zóio. Pode ficar de zóio, Wesley. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos resultados do MQL5. Isso aqui, esse histórico, ele é 100% automático. 100% não, porque eu acabei fechando algumas operações. A gente pode ver aqui, ele está com algo trading. algo trading, 95%. Por que 95%? Porque eu andei fechando algumas operações de acordo com o meu critério de gerenciamento de risco. Esse robô, essa conta, né, Defts or High Risk, ela está, nesse momento, com 125,82% de lucro. Ok? Essa conta está no MQL5 aberta também, é uma conta real. O depósito inicial foi de 1.000 dólares. Saldo na conta, 2.258 dólares. Deu 125,82%. Traudar o máximo, 50,9%. Por que 50,9%? Porque aqui ele está no modo extremamente arriscado. Eu coloquei uma conta real e botei no modo hardcore do bichão mesmo, sem dó nem misericórdia. Negociações com lucro, 83,5%. Por que está 83%? Porque essa é uma conta hedge. Então, ele não faz o preço médio ali como faz a conta net. Beleza? Aqui a gente pode observar, mês de novembro foi 33%. Mês de dezembro foi 22,45%. Mês de janeiro, 23,56%. Fevereiro, 11,69%. Quando você entender a minha gestão de risco, se você souber exatamente o que eu faço, você vai entender por que a rentabilidade está diminuindo ao longo dos últimos... A diminuiu em fevereiro. Em fevereiro, basicamente, eu fiz um ajuste no tamanho do lote. Você vai entender isso também 100%. Eu fiz um ajuste no tamanho do lote e é por isso que diminuiu. Então, a perspectiva em termos de porcentagem, conforme o saldo vai aumentando, a porcentagem, ela vai diminuindo um pouco até estabilizar em torno de 5%, 6%. 5%, 6% ao mês. Beleza? Então, esse é o histórico do robô 100% automático que quem se inscrever na mentoria até sexta-feira vai receber esse robô também de forma 100% automática. Beleza? Sem qualquer coisa adicional por aí. Eu não queria fazer uma coisa, mas acho que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pode ser essa aqui? Vou abrir o histórico dessa conta. Pessoal, vou ter que logar só um pouquinho, pessoal. Eu vou fazer isso porque eu acredito que isso vai dar uma maior percepção para vocês a respeito do que é o robô automático. Então, deixa eu só ver um detalhe aqui. sobre se tem essa conta. Não tem. Deixa eu pegar aqui o link. Só um pouquinho. Eu vou fazer... Não estava nos planos fazer isso, tá? Estou fazendo agora mesmo. Enquanto estou conversando com vocês aqui. só um momento. Deixa eu pegar aqui o link da conta, o nome da conta, né? Número. Ok. Aqui é em tempo real. Muito bem. Vamos lá. Login. Vamos ver se vai carregar. Ótimo. Então, carregou aqui várias operações. Deixa eu só verificar mais um detalhe, já que eu vou mostrar para vocês. Certo. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês vão ver agora o histórico do robô desde o começo. Essa aqui é a conta que está com o robô. Essa aqui é a conta que está com o robô. 100% automático. Sem qualquer tipo de... Teve algumas intervenções, algumas poucas intervenções em dezembro, novembro, dezembro, por aí. Fora isso, não teve mais nenhuma. Ok? Então, eu vou abrir o histórico. Aqui, histórico. Botão direito. Histórico completo. Vamos lá. Relatório. HTML. Ok. Abre o histórico. Aqui está os detalhes do histórico. Tem muita operação aqui, tá? Aqui vai demorar um pouco para carregar o documento. Aqui está o histórico do robô 100% automático. Inclusive, uma coisa que eu comentei com os alunos, e eu vou disponibilizar para vocês também. Opa! Foi muito. É a senha de investidor dessa conta. Beleza? Então, a gente pode ver, foram 1.003 operações até o momento. 1.003. Foram... Dessas 1.003, 838 foram lucrativas. 83,55. 476 foram de venda, 527 foram de compra. Ok? Médio de ganhos consecutivos, 7. E aqui é o histórico inteiro. Aqui, o lucro total, líquido total, 1.258,24. Essa é uma conta real. Deixa eu procurar aqui que eu consigo mostrar para vocês o histórico. Cadê? Será que tem ordem? Temporal? 11 do 2... Cadê? Os mil dólares de depósito. Não vou encontrar agora. Mostra aqui na própria plataforma, tá? Então, aqui... Aqui na plataforma, no cabo do lucro, olha aqui, no dia 11 do 2, foi feito um depósito de mil dólares. Nesse momento, as operações somam, as operações abertas, menos 710 dólares. Mas, eu coloquei mil dólares e desde então, já tem 1.548 líquido. Beleza? Estou trazendo todos esses detalhes, essas informações. Quem se inscrever na monitoria até sexta-feira, vai receber essa... uma versão do robô automático. Beleza? Ah, você vende só o robô automático? Não vendo. Eu não vendo. Eu não quero vender robô. A minha ideia não é vender robô. Beleza? Não tenho intenção de vender robô nenhum. Eu gosto, gosto de ser mentor. Eu gosto de ser mentor. Eu gosto de ensinar. Gosto de explicar. Gosto de ver as pessoas melhorarem, encontrar esse resultado. E gosto de ganhar por isso também, que eu não sou bobo nem nada. Porém, então, eu não vendo o robô. Beleza? Ah, mas e o robô semiautomático? Você vende? Também não vendo. A única forma de você adquirir o robô automático ou o robô semiautomático, os dois no caso, é fazer na mentoria. Porque aí eu tenho certeza do que eu vou te ensinar, eu tenho certeza da gestão de risco, eu tenho certeza do conhecimento que eu vou te passar e você vai, só vai fazer cagada se você quiser. Aí é outra coisa. Aí se você quiser fazer merda, aí você vai fazer. Beleza? Ok, tudo bem. Mas pelo menos que você saiba o que você está fazendo. Agora, o que eu não vou pegar é uma ferramenta extremamente avançada, com gerenciamento extremamente avançado, como é tanto o robô automático quanto o robô semiautomático e passar para uma pessoa que não entende nada e acha que achou o país das maravilhas e vai conseguir fazer 100% todo mês. Absolutamente não. Então, se você entender o que tem por trás, sim, aí sim, isso é só entender através da mentoria. Beleza? Esse curso vai ser sucesso para todos os participantes. Tenho certeza disso. Nicolas, obrigado pelo seu comentário. É um prazer entender a sua percepção. Obrigado pelo seu comentário. É muito importante. Voltando para as operações, gostaria de comprar GVCHF. Deixa eu ver se liberou alguma coisa aqui. CARDCHF, CHF, não liberou nada. Então, como é que faz para você garantir a sua vaga na mentoria? Até sexta-feira. Esse aqui é o link. Acabei de mandar, tá? JC, as entradas dos robôs automáticos são baseadas no Razer? Em qual time frame o robô opera? As entradas têm dois tipos de configuração no robô. Tem dois tipos de configuração no robô e tem vários filtros. Você pode criar sua estratégia baseada em Razer ou em outro modelo operacional. Então, eu vou apresentar todos os detalhes de cada uma das funcionalidades do robô dentro da mentoria. E você vai poder escolher utilizar o sinal do Razer como critério de entrada ou você vai poder utilizar um outro formato que eu chamo de High Risk que basicamente é um formato seguidor de tendências. Ele vai seguir tendências. A ideia é seguir tendências. Ele pode operar tanto de um lado quanto do outro. Ok? o Euro SD. Seria interessante comprar Euro SD, mas eu não posso comprar. Não posso comprar porque eu já tenho três operações envolvendo o Euro. Fico de fora. O que mais? O que mais? O que mais? avançado avançado, bem acertivo, pelo que vi é inédito. Será que a teoria dele pode ser aplicada em outros mercados? Sim, pode. Pode ser aplicada em outros mercados desde que respeitadas as particularidades de cada mercado. O que é a particularidade de cada mercado? É a volatilidade de cada mercado. Cada mercado tem uma volatilidade diferente. Você pega, por exemplo, se você fizer um índice, se você pegar um índice, qualquer índice, desde o começo da pandemia, você vai ver que teve índice que movimentou mais de 100%. E não teve nenhuma moeda dessas principais que se movimentou 100%. Nenhuma. Então, cada mercado tem a sua própria particularidade. Você precisa entender isso para você conseguir ajustar e você precisa entender a volatilidade específica de cada tipo de mercado para que você tenha uma estratégia. Siente. Ok? Ah, eu quero operar ouro. Dá? Dá. Mas você tem que entender a volatilidade histórica do ouro, os ciclos de mercado do ouro e ajustar o gerenciamento de risco para isso. Dentro do robô é possível fazer isso também. Sim. Tem, sim. Deixa eu pegar aqui. É, eu ia mostrar e acabei esquecendo. Comecei a devagar aqui e acabei esquecendo. essa conta eu coloquei essa conta tá? É uma conta de 5 mil que está nesse momento com 5 mil 475 dólares. Ela está com 32% de rentabilidade desde o começo. E a gente pode ver aqui até o ano passado eu estava operando de forma anual. Em janeiro quase não operei eu operei pouco nessa conta. Em fevereiro eu coloquei robô para rodar de forma 100% automática. Aqui é o robô que está operando de forma 100% automática de forma bem conservadora. Tá? Então aqui está num formato bem conservador. Está com 8.10% o robô. Só para confrontar a realidade aí dessa conta é essa conta aqui. Essa aqui é a conta. Olha lá 5.475. Eu mudo a cor de fundo e está no modo automático. Dá para a gente ver aqui o botão de compra e de venda da boleta está desativado. Então se eu apertar aqui para comprar para vender não funciona. Não compra não faz nada. O botãozinho aperta mas ele não compra. Por quê? Porque está no modo automático. Só para orientar. Aqui também está cinza. Beleza. Significa que está no modo automático e está desativado os botões. Na conta de trading com vocês o botão fica azul e vermelho. Certo? Então aqui está no modo automático. Hoje ele já deu o take. Vamos ver quanto ele já deu de lucro nessa conta. A conta é 5.475 dólares. Vamos ver hoje. Vou ver se está o dia de hoje. Ok? O dia de hoje. Hoje essa conta de 5.475 dólares já deu 27,42 de lucro. 0,5% né? 0,5%? Vou fazer as contas. 27,42 dividido por 5.475. 0,5%. 0,5%. 0,5%. Deu 0,5% hoje. Tá? Essa conta. A conta real também. Inclusive, se eu abrir aqui o histórico completo. A lucro. Ó, já teve dois saques. Um de 1.000 e outro de 200 dólares. Deixa eu ver se eu abro aqui o histórico para vocês. Essa conta. Olha. aqui o histórico inteiro dessa conta. Tem muitas operações aqui. Tá. Esse é o histórico completo dessa conta. teve dois saques. Cadê aqui? Vou comentar. Lucro líquido total. 1.480 dólares e 81 cents. Foram 883 operações. 97% de taxa de acerto. Ok? E isso aqui basicamente são saques. Também teve stop operação que eu fechei. Mas são saques. a gente pode ver que o lucro líquido total está no positivo. É basicamente essa conta. Durante esse mês de fevereiro ele está já operando no modo 100% automático sem qualquer intervenção. Nada, 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 nada. Zero. Ok? Essa conta também está no MQL5. Eu mando para vocês agora. Isso aí. Certo? Então, essa aqui está no modo mais conservador. Essa conta que está com 126 ela está no modo mais agressivo. Está tudo no MQL5. Vocês podem procurar. Você colocou o robô. Eu já respondi. Beleza. Diorgios, você poderia explicar o seu raciocínio no fechamento de uma posição cardioterapélica no dia KJPY no dia 7 do 10, 14 e 15 na conta de 20K? Marcelo Gomes, cadê? Deixa eu ver. Conta de 20K. Você está vendo isso no MQL5? É isso? Histórico. Negociação. Cadê? 10,21. Eu tenho que procurar essa aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não, 10,07, né? Cardioterapélica. Saque. Eu não estou encontrando esse trade, não, é? 7 de outubro de 2021. Cardioterapélica. 20K. 7 de outubro. Está aqui. Cardioterapélica. Essa operação, não sei se é essa operação que você está querendo se referir ao Marcelo. Cadê? Essas foram as operações do dia que você referiu. 7 de outubro de 2021. Cardioterapélica. Tem essa operação. Deu 5,73. Página 6. Então, página 6 não tem resultado nesse dia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Card. Cardioterapélica. Céu. Cara, não vou conseguir encontrar. Pela data que você falou, aí vai ser as operações aqui do dia 10. Cardioterapélica. O histórico está aí. Agora... O histórico está aí. Mas eu não consigo encontrar essa operação que você está falando aqui no histórico. Talvez o histórico mostre de um jeito diferente. Enfim, não sei. Dá uma olhada aí. Se quiser mandar no WhatsApp, você pode mandar que eu pesquiso. Manda a imagem e aí eu pesquiso. Bom, perguntas, pessoal? Dúvidas? Deixa eu colocar aqui meu WhatsApp, né? Se alguém quiser mandar alguma mensagem no WhatsApp, vou colocar o link direto, tá? Cadê? Não só. Esse aí é o meu WhatsApp. Só apertar aí que você manda. Se quiser mandar aí, Marcelo Gomes, uma imagem do que você está vendo para conseguir ver o que você está vendo, tá? Cadshf, estou comprado, está vindo a favor. Ótimo. O que mais? Aldeusdei. Estou aguardando que ele caia um pouco mais para que eu possa comprar. Me interessa comprar aqui embaixo, 1.2.2. Aldeusdei. Estou vendido desde a madrugada. Está. Aqui foi a primeira parte, aqui foi a primeira edição. É incrível, incrível, inacreditável. Quando eu falo, até quando eu lembro, né? Como é que era o meu operacional algum tempo atrás? Quando eu falo para as pessoas, o tanto que eu não me importo mais com um flutuante negativo. Eu compro, eu já estou esperando o mercado cair. E isso, eu acredito que é uma coisa importante de entender no sentido de você aceitar a realidade do mercado. Aceitar a realidade do mercado. Aquilo que o mercado está mostrando para você, para mim, de forma clara. O que o mercado está mostrando para a gente? Ele tem uma natureza, alguns aspectos do mercado podem ser entendidos através de padrões. Outros aspectos do mercado têm uma natureza aleatória muito forte. E essa aleatoriedade se apresenta em que muitas vezes está tudo certo na sua análise, mas o mercado decidiu andar mais um pouco contra você. O timing é importante. Às vezes eu compro e o mercado cai imediatamente. Às vezes eu vendo o mercado e sobe. E, cara, isso é muito legal quando você entende a estratégia, porque isso basicamente te dá muita tranquilidade. Dá muita tranquilidade para você conseguir operar de forma eficiente. Então, ao deixo do TABY, não vendi, está na configuração 1 mais 1, por enquanto, bem tranquilo. O que mais? Ao DECAD, eu gostaria que ele caísse um pouco mais, pelo menos, pelo menos, até a zona de 50%. Essa região seria interessante para comprar. Importante, eu entendo que o Aldecad vai subir, mas essa tendência de alta no gráfico de uma hora já está um pouco envelhecida. Então, seria interessante ele retrair um pouco mais para que eu comprasse mais barato. Ou eu compro barato ou eu não compro. Isso tem que estar claro. GBP-NZD, me interessaria vender. Para isso, ele teria que voltar pelo menos até a região dos 50%. Essa estrutura de queda, retração mais fraca, 50%, para pensar em possível venda. O SDJP-Y, eu me interessaria pensar em possível venda do SDJP-Y, porém, meu gerenciamento de risco não me permite. Já estou em uma, duas, três operações que envolvem o IEM. não posso entrar em mais uma. O SDCAD, eu gostaria de comprar o SDCAD lá, aqui embaixo. Aqui embaixo. Onde ele está? Ele está muito no meio da lateralização. Isso aqui é o que o Héctor Deville chamava, deve chamar ainda, de terra de ninguém. O que é terra de ninguém? É aquela região de preço onde não tem nem domínio de vendedor nem domínio de comprador. Está na metade do caminho. Terra de ninguém? Se ninguém quer estar lá, você também não, né? NZD-USD, gostaria de comprar. Para isso, ele precisaria cair. Eu exijo que ele caia. O meu posicionamento mental me permite exigir coisas do mercado. Eu exijo que o mercado faça o movimento que eu quero. E o argumento que eu sempre escuto é, mas você não pode exigir nada do mercado. Pois é. O fato é que eu posso exigir, sim, sob a condição de não fazer nada. Eu posso exigir o que eu quero que o mercado faça, sendo que, se ele não fizer o que eu quero, eu não faço nada. essa é a minha soberania. E o VSD, eu gostaria de comprar o VSD. Deixa eu ver aqui. Aqui, ponto de suporte, ponto de suporte, está muito comenta em casa. Está muito, very beautiful. Deixa eu ver se o movimento tem queda. O tal tipo de tech para pensar aqui, tem chance de alta. O tamanho do movimento é de 500. É um movimento muito grande de queda, né? Eu vou seguir minha gestão de risco, tá? Eu gostaria de comprar o VSD, eu compraria o VSD, porque ele fez, tocou nesse ponto de suporte, porém, a gente pode observar, a gente pode observar que eu já tenho três operações que envolvem o erro, então não posso entrar mais nenhuma agora sob o risco de aumentar minha exposição em euro. Também gostaria de comprar euro NZD. Muito importante, lembre-se sempre da sua gestão de risco, mas eu já tenho euro ALDE, euro CAD, euro CHF. Tendo, estando posicionado em três operações que tem o euro, eu não posso entrar em mais nenhuma, a menos que alguma delas vá com o stop loss, coloque o stop loss no lucro, né? Aí sim. euro JPY, não tenho opinião, gostaria de vender caso ele chegasse lá em cima, apenas. Euro GVP, me interessaria comprar, caso ele caísse até a região do 38,2. Idealmente, cair até os 50%, ó, aqui está bem legal, seria bacana, 38,2, até um pouquinho para baixo, aí entre os 38 e os 50%, ok? Caindo até a linha tracejada, seria uma boa oportunidade de compra construindo essa super ignição do mercado, do mercado da força compradora. EuroCHF, estou comprado, mantenho a compra. EuroCAD, comprei aqui nesse ponto, o mercado caiu um pouco, fez uma adição, e agora, apenas aguardar o mercado fazer o trabalho dele. Deixa eu ver quanto está a conta de alto risco, o teste, o desafio que eu fiz aqui com vocês. Está bem tranquilo? É muito interessante ver isso aqui na prática, cara, porque é muito legal, eu acho muito bacana. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Saindo agora a notícia que explosões no centro da cidade separatista na Ucrânia. aqui, MQCNBC, vamos ver. Por enquanto, não saiu. Eu não encontrei informação a respeito disso, não, tá? Deixa eu ver aqui. Não encontrei informação a respeito disso, não, tá? Tá? Mais dúvidas, pessoal? Perguntas? Não sei por que, para mim não apareceu no histórico, não, tá, o Marcelo? Ok. Deve ter sido desmontagem de uma posição perdedora, foram 2,8 em um bloco, 2.469 dólares. É, sim, sim, eu estava vendido no card da PY, e ali eu fiz uma desmontagem meio drástica, tá? Basicamente uma desmontagem meio forte. Então, é isso assim, tá? Se a operação, essa operação aí foi uma operação de perda. Inclusive, aparece aqui, né? No histórico eu não consigo encontrar não, mas aqui aparece na curva, tá? Na curva de crescimento capital. Foi basicamente esse movimento aqui, ó. Ok? Foi basicamente esse movimento. Se a gente, aqui não tem o histórico, deixa eu ver. tava com 50, pontos por cento e aí voltou pra 31, tá? Então, foi esse mês de outubro. Você pode ver aqui, ó, mês de outubro foi o único mês do ano passado que foi negativo. Menos 12,06. Ok? Então, janeiro é 2,19, fevereiro 7,8, março 5,26, enfim, todos os meses, tá? 1,29, 6, 6,5. outubro menos 12,06. Novembro 2,56, dezembro 0,85, parei pouco em dezembro. Agora janeiro foi 1,26 e agora em fevereiro estamos 5,32. Ok? O ano passado eu fechei com 38,44 de lucro. Então, se você tá se referindo a esse movimento de queda, sim, foi uma operação do Cajota PY que causou essa perda aqui durante o mês de outubro. Tá? Então, tá no histórico, é só ver se... Isso aqui também aconteceu nessa conta. O mesmo movimento aconteceu nessa conta. Ok? Que teve... Aqui teve alguns saques, saques e perdas, etc. Então, em outubro também fechei em negativo. Essa conta aqui foi um drawdown menor. 2,58. Não sei se tá aparecendo aí. Deve estar aparecendo. 2,58. Nessa conta, comecei em julho. Aqui é uma conta do meu pai, né? É o meu pai. E fechei em 22,41. Tá? Em fevereiro está em 8,10. Até outubro, até janeiro, estava operando de forma anual. Aí agora, em fevereiro, eu plantei no modo 100% automático. Inclusive, já tá a rentabilidade de fevereiro já ultrapassou todos os meses anteriores, né? O maior tinha sido em setembro, 7%, agora tá 8,10. E a gente vai chegar nos 10% aí esse mês. Ok? Então, sim, é só entrar aí o histórico, você vai ver as operações teve essa quebra, essa diminuição do saldo que aconteceu por aqui e o mês de outubro fechei em negativo. O único mês de 2021 que eu fechei em negativo. Certo? Mais dúvidas, pessoal? Perguntas? Euro, EuroCAD, tá levemente negativo e o demais tá bem tranquilo, né? Não tem nada muito diferente aí. EuroGVP voltando, pode ser que dê uma compra. EuroCHF retomando o movimento de alta. KJPY fazendo o movimento de alta bastante interessante. Chegando, se aproximando da região de resistência, vou esperar que ele chegue mais próximo da região de resistência, tá? aí no KJPY vamos se aproximar aqui, mais 91.39 mais ou menos. Não, Marcelo, eu faço somente na época eu fiz somente até até quatro. Ok? Basicamente eu usava um lote diferente, tá? Um lote maior inicialmente e aí foi até quatro adições. Ok? Bom, deixa eu ver como é que está aqui, se fechou mais alguma operação na conta de risco. Por enquanto, não. Desde ontem essa conta gerou 145 dólares de lucro. Uma coisa muito importante, pessoal, que eu considero extremamente importante, é sempre comparar a relação que existe entre risco e recompensa. Ok? Quando a gente começa a olhar o que que é importante comparar, a gente até estava conversando sobre isso hoje, hoje na madrugada, sobre a relação risco-ecompensa. Por que é importante nós compararmos a nossa rentabilidade com o nosso risco? não dá para desligar, desconectar uma coisa da outra. Não dá para desconectar uma coisa da outra. O risco da recompensa. A gente precisa entender, pensar, o risco e a recompensa sempre em uma relação indissociável, inseparável. Porque é assim, a única forma que nós temos de medir a eficiência. O que é eficiência? a eficiência é saber se você está empregando o seu dinheiro de forma inteligente. E se não existiria formas alternativas e melhores para você fazer suas operações. Tá? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Voltei Enfim, a gente estava falando de manhã sobre a relação indissociável entre risco e recompensa Por que é importante estudar a relação risco e recompensa? Por exemplo, até citei um exemplo de manhã Se dois traders te oferecessem, te contassem uma rentabilidade Onde um te oferecesse e dissesse, eu faço 20% no mês E outro te oferecesse uma gestão de capital e dissesse, eu faço 10% no mês Um oferece 20% e outro te oferece 10% Qual dos dois você escolheria? Seria interessante escolher o de 20% ou o de 10%? Claro que cada pessoa vai ter uma resposta para isso Alguns vão falar assim, ah, eu 10% está bom Outros falam, ah, 20% está bom Eu não escolheria nenhum Por quê? Eu precisaria de mais informação para entender qual é o risco Que foi corrido nessas operações Um trader que faça 20% no mês Mas que tem 50% de drawdown De drawdown, por exemplo, durante o período É diferente de um trader que faça 10% no mês E que tenha 10% de drawdown Por que isso? Por caso, no caso No caso da situação do trader que tenha 10% de rentabilidade Mas ao mesmo tempo que tenha 10% de drawdown O seu capital vai estar melhor empregado Porque você vai ter maior retorno Sob o risco que você está correndo Aí você fala assim, ah, mas o que importa é o lucro Os dois dê o lucro Mas e aí? Será que isso vai se manter ao longo do tempo? Toda vez que você vê, analisa Algum tipo de investimento Algum fundo O que eles dizem para você? O que tem lá? Rentabilidade ou retorno passado Não é garantia de retorno futuro Assim como também deveria ter Nesses disclaimers A seguinte frase Risco passado Não é garantia de risco futuro Então se um trader Ele gerencia o risco dele De tal forma A fazer 50% Vamos desenhar aqui os números Que eu acho que fica melhor Eu acredito que fica melhor Dois traders Vamos lá 10% de rentabilidade E o outro tem 20% de rentabilidade Qual dos dois? A melhor resposta para isso É você estudar o que? O drawdown Agora imagine que esse cara tenha 10% de drawdown Ok? E esse cara tenha Aqui vamos imaginar Que ele tenha 40% de drawdown Em qual das duas situações O seu dinheiro está melhor aplicado? A taxa de eficiência Mais conhecida como Calmar Ratio Basicamente divide Busca dividir A sua rentabilidade Pelo drawdown Nesse caso específico Esse trader aqui Que ele faz 10% de rentabilidade Ele parece Ser menos atraente Que o outro Por causa que ele Entrega uma menor rentabilidade Porém Ele tem 1 Taxa De eficiência E esse outro cara O que ele tem? Ele tem meio 0.5 De taxa de eficiência Isso significa que Dentro desses dois Entre esses dois Traders Esse cara Esse primeiro Vou chamar de A Vou colocar aqui Para dar nome aos dois A E aqui nós temos O trader B Tá? Entre esses dois Esse cara Ele tem uma melhor Rentabilidade Por quê? Porque ele está Rentabilizando Melhor o seu capital Considerando o risco Que ele corre Porque para cada 1 dólar Que ele expõe Ao mercado Em termos de risco Ele consegue Extrair 10% De rentabilidade Ou seja Para cada 1 dólar Que ele expõe Ao mercado Em termos de risco Ele extrai 1 dólar De rentabilidade Esse trader Para cada 1 dólar Que ele arrisca No mercado Ele está Extraindo Meio dólar De rentabilidade Como é que Ah, mas Esse aqui Tá ganhando mais Né? Esse aqui Tá ganhando mais Tá ganhando mais Porém Se esse Trader Ah Aumentasse O drawdown dele É claro que não é Uma A relação de recompensa Não é um estudo linear Se ele aumentasse O drawdown dele Para 40 Esse cara Ele ganharia 40% Se a gente fosse pensar De forma bem grosseira Tá? Pensar a agência energética De forma bem grosseira Seria isso Se ele aumentasse O drawdown dele O risco dele Para 40 A rentabilidade dele Poderia aumentar Mais ou menos De forma bem Contra de padaria Não é assim que funciona Mas Desse formato Para a gente pensar Iria para 40% De rentabilidade Então A eficiência Da aplicação Do capital Se dá Através Dessa comparação Da taxa de eficiência E não dá Para a gente Pensar o gerenciamento De forma eficiente De forma saudável Sem a gente considerar isso É por isso Que escolher A melhor rentabilidade Nem sempre É a melhor escolha Ah Mas o que importa É que ele ganhou O problema é o seguinte O mercado faz Distorções Aqui que está o problema Aí às vezes Algum argumento Que até seria um argumento Para se pensar inicialmente É para dizer Ah, mas Esse cara Teve 40% de drawdown Mas ele conseguiu Entregar 20% de retorno E esse 40% de drawdown Não se concretizou É verdade É verdade Isso é verdade Esse cara Teve 10% de drawdown Ele entregou 10% de retorno Mas o drawdown De nenhum Ou seja O risco De nenhum Dos dois Se concretizou O risco De nenhum Dos dois Se concretizou Então quer dizer Esse drawdown De 40% passou E o cara Foi lá E conseguiu Entregar 20% Então não é melhor Uma pergunta Então seria melhor Pensar No gerenciamento De risco Não seria melhor Investir no cara Que entrega 20% Em vez de investir No cara Que entrega 10% Mesmo ele correndo Mais risco Porque afinal O risco Não se concretizou mesmo Pois é Agora vem a pegadinha A pegadinha do mercado Pegue por exemplo Um par Como o Euralde Que na crise Do Covid Fez esse candle Que em um único Dia Vamos voltar aqui Em um único dia O Euralde Movimentou 1780 pips Em um único dia 1780 pips Qual que é o problema Eu nem sei qual parte Eu estava vendo aqui O que eu tinha escrito Qual que é o problema Desse drawdown Aqui De 40% É que esse drawdown De 40% Ele só precisa Um drawdown De 40% Nesse formato Ele precisa o que? De uma distorção Do mercado E esse 40% Chega lá No 100% Então se a gente Dobrar o risco Dos dois Se a gente dobrar O risco dos dois Por alguma Alguma guerra Por exemplo Que a gente está Começando uma guerra Agora Se dobrar o risco Dos dois Por algum evento Geopolítico Por alguma taxa De juros Se dobrar o risco Porque você esperava Que o mercado Ia até um ponto E o mercado Foi muito além Se dobrar o risco Dos dois O que acontece Esse cara Vai para 80% De drawdown E esse vai para 20% Se multiplicar Por 3 Você já sabe Onde vai dar Se multiplicar Esse drawdown Por 3 Por algum evento Extra Fora Que não está Sob o teu controle Se multiplicar O risco Desse cara Dos dois Se multiplica Por 3 Porque o mercado Movimentou 3 vezes mais Do que aquilo Que você esperava Que ele movimentasse Esse cara Vai para 120% De drawdown O que não existe Porque 100% Inclusive menos ainda Se você toma Um margin call Você perdeu a conta 120% E esse cara Vai para 30% De drawdown É por isso Que não dá Para olhar Somente para a rentabilidade E esquecer tudo o resto Porque senão Você não tem A menor ideia Do risco Que você está correndo E você precisa saber Pelo menos ter uma ideia Do risco Que você está correndo Vocês entenderam? Ficou claro isso para vocês? Está claro isso para vocês? Sim ou não? Deem o feedback Para aí Por favor Então a gente não pode pensar O gerenciamento de risco Único e exclusivamente Através Porque daí não é gestão de risco Aí é sorte Se você pensar O gerenciamento de risco Somente através Do resultado final Esperado Aí não é gestão de risco Aí você está só Olhando para o lucro E você tem que olhar Para o risco Ficou claro aí Para vocês, pessoal? Vou verificar Se está Se estão recebendo Meu áudio aí É por isso Que é importante A gente entender Ah, mas eu quero Eu quero 20% Ok? Busque Uma forma De melhorar A relação Entre O retorno E o risco A recompensa E o risco Nesse caso Esse cara é muito mais eficiente E quando você pensa Quando você pensa Em métricas Métricas Para medir A performance Você sempre vai O que é o benchmark? Alguém aí Não sabe o que é benchmark? O que é o benchmark? O benchmark é basicamente A comparação De resultados Entre dois ativos Agora, por exemplo Qual que é um benchmark? O que pode ser utilizado? Muita coisa pode ser utilizada Como benchmark A gente vai pensar Por exemplo No índice Bovespa Quanto foi Que o índice Bovespa Se valorizou Ao longo do tempo Ao longo do ano passado 2021 Vamos pegar aqui Vamos ver Quanto que o índice Qual que foi A oscilação do índice Vamos ver aqui Ok Por no gráfico semanal Qual que foi a oscilação Do índice Bovespa? Se você tivesse comprado O índice Bovespa No ano passado Comprou No dia 1º de janeiro De 2021 Qual que teria sido O seu resultado No dia 31 de dezembro? O seu resultado Teria sido Menos 13% Essa é uma marca De oscilação Qual que teria sido O seu retorno Se você tivesse comprado O índice Bovespa No dia 1º de janeiro De 2020 E tivesse vendido No dia 31 de dezembro De 2020 Vamos pensar nisso Isso aqui é importante Pegar aqui o 2020 Porque É muito importante Essa métrica Entre Entre Relação Risco e recompensa Vamos imaginar Uma situação hipotética Ou não tão hipotética A pessoa comprou Índice Bovespa No dia 1º de janeiro De 2020 Beleza? E aí Ele comprou o índice Comprou todas as ações Do índice Ou comprou o próprio índice Então Um derivativo Beleza Ele comprou E aí veio o Covid Ele não vendeu Ele não estava usando Nem stop Nem alavancagem Beleza? Ele não concretizou As perdas dele Então ele comprou Lá no dia 1º de janeiro E beleza Quando foi lá Em março O cara estava Com uma dor de barriga Lascada Estava com 47 Quase 48% De drawdown O cara botou 100 mil Botou 100 mil No índice Bovespa Um exemplo Tá? E Quando foi lá Em 100 mil em janeiro 100 mil em janeiro Tá? E quando foi Em Abril Março Março Quando foi em março De 2020 Ele estava com Menos 47% De dinheiro Ele não fechou A operação Não estopou Ok Beleza Ok Passou o tempo O mercado recuperou Quando foi no dia 31 de dezembro Ele falou assim Agora vou fechar minhas operações Porque eu fechei meu ano Ele teria ganhado 1,29% De rentabilidade 1,29% De rentabilidade Do dia 1º de janeiro Até o dia 31 de dezembro 1,29% Qual que é A taxa de eficiência Ou seja Quanto que ele conseguiu Extrair do mercado Para cada dólar Arriscado Quando você faz Essa conta Nós fazemos 1,29 Dividido por 47,7 Para cada 1 dólar Ou cada 1 real Vamos pensar em real Para cada 1 real Que esse cara Colocou no mercado Ele arriscou 1 real E ele conseguiu Extrair 0,0 Vamos arredondar Dá uma chance Para ele Para que arredondar 0,03 Ele conseguiu Extrair 3 centavos De rentabilidade Para cada 1 dólar Que ele arriscou Mas ele valorizou A valorização Do dinheiro dele Isso aqui É 3 centavos Pelo risco Que ele correu Pelo risco Que ele correu Se ele estivesse Fazendo a alavancagem Ele teria Tido o potencial De quebrar a conta Se ele tivesse Alavancado Em 3 vezes Aqui 47 47,7 Vou fazer certo 100 Dividido por 47,7 Se ele tivesse Arriscado Um pouquinho mais Do que 2 vezes Na compra Aqui Ele teria quebrado A conta No processo Então O saldo Flutuante É extremamente Importante Para a gente Entender A métrica Da eficiência Da aplicação Do nosso capital E se a pessoa Tivesse feito A mesma coisa Com o SDBRL Qual teria sido O resultado Vou pegar Tirar esse robô Aqui Que não serve Para nada Nesse momento Qual teria Qual teria sido O resultado Dia 1º De janeiro De 2020 Aqui a gente Tem outra coisa O lucro Que ele deixou De ganhar Só que se ele tivesse Comprado no dia 1º De janeiro De 2020 E fechado No dia 31 De dezembro De 2020 Ele teria ganhado 27% Sendo que No ponto máximo Teria sido 47% De rentabilidade Sob o capital Dele Ok E qual que foi O risco dele Basicamente Foi essa oscilação Que aconteceu Nesse período É por isso Que é vital É dar mais Alta Importância Entender A relação Que existe Entre o risco Recompensa E a relação Que existe Entre risco Recompensa Não é Linear Onde Eu aumento 1 de risco E aumento 1 para recompensa Por quê? Porque existe Um elemento Incerto Oculto Obscuro Sob o risco E o Howard Marks Deixa eu ver se eu acho O livro Aqui Esse livro aqui Está até meio sujo O mais importante Para o investidor Leiam esse livro Dica Dica master Leiam esse livro Leiam esse livro Para que ler esse livro? Para você entender Um pouco mais A respeito Da real Natureza Do risco No mercado financeiro Leia Howard Marks O mais importante Para o investidor Leia Tá? Entre outras coisas Deixa eu ver se eu acho Aqui um pedaço Que eu tinha Escrito Anotado Deixa eu ver aqui Ele fala muito Ele tem vários gráficos E etc Enfim Eu não vou conseguir O risco De investimento E o risco De investimento De investimento De investimento Muito alto Cara É excelente Os livros Tá? Aqui Achei Eu não sei Se vocês vão conseguir Ler aí Tá? Mas eu vou ler Para vocês Aqui Ao contrário Risco Significa Que podem Acontecer Mais coisas Do que As que Acontecerão Risco Significa Não sei se está espelhado Também ou não Risco Significa Que Podem Acontecer Mais coisas Do que as coisas Que acontecerão E ele fala Exatamente Exatamente Outra frase Aqui também Nessa mesma parte Aqui embaixo Há Uma Vou ler Para vocês Porque não vai Enfim Há uma grande Diferença Entre probabilidade E resultado As coisas Prováveis Deixam De ocorrer E as improváveis O tempo todo Essa é uma das coisas Mais importantes Que se pode saber Sobre risco Em investimentos O que ele quis dizer Aqui Meus caros Jovens Nobres Coaches E senhores Pessoas Ele quis dizer Que Quando você Entra em uma operação O fato De não ter Acontecido Nada errado Não quer dizer Que o risco Não estava presente Entendeu Quando você Entra Em uma operação O fato De não ter Acontecido Nada errado Não quer dizer Que o risco Não estava presente E essa É uma das características Do risco Ele é Escorregadio É difícil De você conseguir Capturar Na verdade Ele fala Que entender O risco Na sua totalidade É impossível É impossível Entender o risco Na sua totalidade Conseguir Mensurar Totalmente O risco Por quê? Porque Eu comprei O mercado subiu Deu take Ah, então beleza Nossa, eu posso fazer Não Uma das características Sobre o risco Que ele acabou de falar É que Podem O fato O risco É a possibilidade De acontecer alguma coisa E o fato De não ter acontecido Essa alguma coisa Não quer dizer Que o risco Não esteja presente E que ele não vai Se manifestar Na sua próxima operação É por isso Que é importantíssimo Nós entendermos Compararmos A rentabilidade Sempre comparado Com o risco Que foi corrido Para chegar Naquela rentabilidade E não Ele falou assim Ah, eu pego De 20% Não, peraí Se o cara Está fazendo 20% Mas ele está Com 70% Do drawdown Basta o mercado Dar uma esticadinha A mais E quebrou esse cara Levou meu dinheiro Embora Junto Agora tem um cara Que faz 5% Ao mês E o drawdown Máximo dele É em torno De 5%, 8%, 10% Pô, bacana Se o mercado Der uma esticada Não quebra esse cara Porque o risco É exatamente O estudo das coisas Que podem acontecer Mas que Talvez não aconteça Naquela ocasião Mas que sempre Vai existir a possibilidade De você Do risco Acontecer Se concretizar Ok Ótimo Wesley Hoje estou fechando Com 32% Desde o início do mês Com drawdown Atual de 7,17 Ótimo Parabéns Pessoal Me estiquei um pouco mais Me Estiquei um pouco mais Amanhã teremos live novamente Quem quiser operar ao vivo Comigo Durante 12 meses Entendendo Todas As minhas métricas Entendendo O meu método Entendendo profundamente O meu gerenciamento De risco De forma Clara Absoluta Você sabendo exatamente O que fazer Em todas as situações Do mercado Copiando as minhas operações De forma 100% transparente Operando ao vivo Comigo E eu respondendo As suas dúvidas 3 horas e 45 minutos Por dia Segunda a quinta-feira Esse é Essa é a tua chance Até sexta-feira As inscrições Da mentoria Estão abertas E A partir de agora Valendo já Para quem se inscrever Na mentoria Até sexta-feira Vai receber também O robô de trading Automático Beleza? Para você colocar Para rodar na sua conta Vai ter um módulo inteiro Sobre o robô Automático E como você Testar o robô Como vai fazer os backtests Tudo aquilo que você precisa fazer Certo? Então Basicamente é isso Um forte abraço Para todos Deixa o like Que é muito importante Tem algum vídeo Na mentoria Que explica a melhor forma Para desmontar Uma posição perdedora? Sim Vai ter isso No módulo De gestão de risco Fica tranquilo Vai ter isso No módulo De gestão de risco Ainda não chegamos lá Mas vai ter isso na mentoria Pode ficar tranquilo Que tem sim Ok? Um forte abraço Deixem o like Quem não deixou o like ainda Se inscreva aí no canal Amanhã Para quem participa Operar ao vivo comigo A noite nós temos sessão de trading Ao vivo Dos períodos mais longos E amanhã 5 horas da manhã Nós temos novamente Sessão de trading ao vivo Operando basicamente Aquilo que o mercado está fazendo Deixa eu dar um feedback Para vocês aqui Mostrar como é que estão As operações Hoje Hoje O resultado das operações Está em 6,46 Pouca coisa Em torno de 0,5% Estou com essas operações Que nesse momento Está aportando em 7,6 Tá? 90 menos 97 dólares O Euro EuroCAD Chegou bem perto do TEC Deu uma balançada Vamos ver o que ele vai fazer A noite Para quem opera ao vivo comigo Eu trago o resultado aí Total Concretizado das operações De hoje Um forte abraço Fiquem todos com Deus A gente se vê na nossa próxima live Deixa um like É muito importante E se alguém tiver alguma dúvida Alguma pergunta Pode mandar um WhatsApp para mim Não perca a oportunidade De você Passar 12 meses Operando ao vivo Comigo Vendo tudo que eu estou fazendo Na construção do conhecimento Tenho certeza que eles vão gostar Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até mais Valeu Um forte abraço Fiquem todos com Deus Um forte abraço